Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai continuar nossa série de economistas do passado, mas antes não esquece de curtir, de passar para frente, de apertar o sininho e de visitar o porquê nas outras mídias sociais. O nome do dia é Vassily Leontiev, o Vassily é economista russo, russo-americano, né? Nasceu na Rússia em 1906, mudou para os Estados Unidos com uns 20 e poucos anos, e era um economista afiliado à Universidade de Harvard, a grande Universidade de Harvard. Ele morreu nos anos 90, bem velhinho, já com 90 e poucos anos. A principal contribuição do Vassily para a economia é a tal da matriz em sumo-produto. Então tem muita gente, eu conheço economista que fez carreira estudando matriz em sumo-produto e isso origina-se lá com o Leontiev nos anos 50. E a ideia da matriz em sumo-produto é que o Vassily era um cara muito mão na massa, sabe? Então ele gostava de olhar para dados, ele gostava de, sabe, como se fala em inglês, sujar as mãos nos dados para entender o que está acontecendo. Era um cara também muito quantitativo, gostava muito de modelo, assim, de modelo matemático. Ele usava, ele foi uma das primeiras pessoas a desenvolver métodos de solução, de otimização restrita e tal para uso em economia, pouca gente sabe disso, mas ele também está lá na fronteira nisso daí, está lá no comecinho. Mas a matriz em sumo-produto, que é o que ele ficou conhecido, é basicamente a ideia é, olha, eu tenho a opção de insumos na economia, eu tenho a opção de produtos, de coisas que saem da economia, né? Entram os insumos, aí tem a fábrica, ou as fábricas, ou as firmas, e sai um produto final. E a ideia do Vassili e Leontief era, peraí, eu vou ligar esse negócio daqui, o produto final, com os insumos iniciais. E aí eu tenho meio que, sabe como uma alavanca na economia? Olha, se eu mexer aqui, se tem um aumento da demanda pelos insumos finais daqui, sei lá, o cara que produz lápis, né? Pelo produto final, porque tem mais gente alfabetizada, então aumentou o uso de lápis, como que isso vai mexer aqui nos insumos, né? E isso vai afetar a demanda por insumos e o preço dos insumos. Se ele tem tudo meio que mapeadinho, onde os insumos ligam com os produtos, você consegue entender como que o movimento lá nos produtos finais vai gerar, que tipo de aumento de demanda ele vai gerar aqui, a demanda por insumos e como isso vai mexer com os preços e tal. Então, é uma visão, na verdade, de equilíbrio geral da coisa, né? Mas o vacilhão, e sendo lá nos anos 50, o que a gente não acredita muito hoje, ou que ficou um pouco caiu em desuso da ideia do vacilha, é que essas proporções, né? Tem o insumo A, 30% dele, 20% do insumo B, 40% do insumo C e aí mais tantos e tantos por cento dos outros insumos, tem proporções fixas de insumos que levam à produção final do produto, certo? Então, uma primeira aproximação não parece ruim, né? Então, se aumenta lá a demanda pelo produto final, eu sei quanto que vai aumentar desse insumo, desse outro insumo, você tá vendo aqui no modelo, né? Do outro insumo A, por causa das proporções fixas. Mas as proporções, na verdade, não necessariamente são fixas, né? Você pode ajustar as proporções, se um insumo ficou mais caro do que outro por algum motivo, você usa mais daquele, usa mais capital e menos trabalho, por exemplo, ou mais, ou capital humano mais elevado, vis-a-vis, capital humano menos qualificado. Então, a gente acredita que tem mais flexibilidade nessas, nessas, nessas relações, né? Entre insumos e produtos, do que o Vasily acreditava, que era proporções físicas, fixas, desculpa. E aí ele chega, como eu falei, ele gostava de dados, então ele mete a mão no dado e ele vai olhar para os dados dos Estados Unidos e ele fala e ele nota uma coisa curiosa, que ficou conhecido como o paradoxo de Leão T. F., que aparentemente nas exportações, na época que ele estava olhando para esses dados, né? Muitas décadas atrás, as exportações dos Estados Unidos eram muito intensivas em trabalho, né? Então, eram produtos que utilizavam bastante mão de obra, enquanto as importações dos Estados Unidos eram bastante intensivas em capital, em coisas que utilizavam mais capital, o que parece um pouco paradoxo, porque os Estados Unidos já era lá, né? No pós-guerra, retar uma economia rica, lá no topo das economias mundiais. Então, por isso que ficou conhecido essa evidência como o paradoxo de Leão T. F. Hoje não é mais assim, hoje os Estados Unidos ele exporta muito bem, intensivo, em alto capital humano, né? Em alta tecnologia e importa outras coisas. Mas, quem começa a olhar para isso é o Leão T. F., russo-americano, professor de Harvard por muitos anos. Tá bom? Vejo vocês na próxima semana. Tchau! Tchau!